Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a irrigação em uma chacra lucrativa com baixo custo, aspersão ou gotejamento, milho verde e rotacionado. E no final do vídeo eu quero falar como saber se a irrigação ficou bem montada, ficou perfeita ou não. Você vai ver que especial vai ser esse vídeo. Pessoal, eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e este é o canal Crescer no Campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Se inscreve no canal, deixa aí o seu like, seu positivo, tá bom? E se possível, durante o vídeo, compartilhe com seus amigos, porque é importante uma irrigação para uma propriedade lucrativa. Pessoal, vamos de vídeo comigo? E não esquece, pessoal, se você precisar da minha consultoria 24 horas, na descrição do vídeo, vai ter aí o meu WhatsApp exclusivo, para você estar dialogando comigo, tá bom? Então, para você que é inscrito no canal Crescer no Campo, o preço, ó, bem pequenininho. Dá bem para a gente fazer uma consultoria bem bacana para você, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, no início do vídeo eu já falei que é uma chacra lucrativa e muito produtiva. Porque aqui na minha chacra tem produção do milho para colher verde, então uma renda. Tem a produção de pamonhas, duas rendas. Temos o pasto, segunda renda. E silage capiaçu, terceira renda. E o semi-confinamento, quarta renda. Aí nós temos mandioca, nós temos moringa. Tudo isso vai inclementar dentro de uma chacra para ela se tornar produtiva e lucrativa. Mas hoje eu quero falar exclusivo da irrigação. Pessoal, tá vendo aí, ó? Tá até meio torto esse bico aí. Quando o gado estava aqui dentro, eles acabavam dando uma encostadinha e entortam um pouquinho. Mas não dá nada não, tá tranquilo. Pessoal, por que eu falei que é uma chacra e uma irrigação de baixo custo? Porque aqui na minha propriedade eu estou no benefício noturno. É uma ajuda que o governo dá para a pequena família, pequena propriedade, a qual tem um desconto mais de 60% do gasto da energia. Exemplo, cada 100 real você vai pagar 40. Então esse é o benefício noturno. Aqui a gente chama de tarifa verde. A pessoa vai lá no escritório da concessionária e da energia, conversa com a secretária, o secretário, e aí ele dá início aos papéis para que a concessionária coloque um relógio, que ele marca a hora, que você liga o motor, que você desliga, e enfim. Aqui, onde eu estou no estado de São Paulo, só pode ligar o motor de irrigação às 9h30 da noite. Posso irrigar a noite inteira, mas a partir das 9h30. E aí eu posso irrigar até às 6h da manhã. Então é isso que eu faço, tá bom? Então é baixo custo justo por causa disso. Mas vamos lá, pessoal. Quero falar para vocês o seguinte. Gotejo ou aspersão. Primeiro eu quero falar para vocês assim, ó. O gotejo fica bem mais barato. Gasta menos água, fica mais tranquilo para você montar uma irrigação por gotejo dentro da sua propriedade. O que que falta? Então falta uma caixa d'água, né? Eu tenho uma caixa d'água ali em cima, vou mostrar. Olha lá a caixa d'água, tá vendo? Deixa eu chegar mais para cá para você ver. É uma caixa de 2.500 litros, mas se fosse de 5.000 litros, se fosse de 10.000 litros, era melhor. Da onde eu estou, até na caixa d'água tem uns cento e poucos metros, mais ou menos. Daqui lá o decrive dá 3 metros. Só que ela está também 3 metros e 20 de altura. Então ela está quase com 7 metros de altura, aonde ela está localizada para o início aqui, ó, do plantio do milho. Então, pessoal, se eu fosse irrigar somente o milho, daria para me irrigar na fita gotejo com a água que eu tenho aqui, tá bom? Aí se não funcionar bem, eu ia colocar uma caixa de 5.000 litros, que é muito fácil isso, né? E aí, ó, as fitas de gotejo, no caso não tem, mas eu estou explicando, ela vai correr do começo da rua do milho até lá e no fim, tá? Então, é bacana? É. Mas no meu caso, então por que, Zé Carlos, que você não coloca a irrigação por gotejo? Porque justo aqui, aonde eu estou plantando milho, aqui também era pasto. Aqui era o capim vaqueiro. E eu queria acabar com o capim vaqueiro, e aí por isso eu estou plantando milho. Então, por essa razão, a minha irrigação, sendo uma irrigação para pasto, aí então ela é por aspersão, né? Depois, eu no final vou ligar ela, para vocês verem. Olha lá quantos bicos tem ali, ó. Um aspersor, dois aspersor, três aspersor. Ó, aspersor, aspersor. Tem aspersor para todo lado aqui. Ao todo, em 1 hectare ponto 2, eu tenho 103 aspersores aqui na minha chácara. Na verdade, é 1 hectare e meio, né? Porque eu separei essa área aqui para plantar milho, mas faz parte aqui da minha chácara. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês e mostrar a importância de uma irrigação. Olha aqui. Deixa eu até virar aqui, abaixar uma cerca. E mostrar para vocês. Olha ali. Se você olhar aquela fileira ali, ó. O milho está verdinho. Verdinho. Aqui está seco. Olha ali, quantas folhas secas. Olha aqui, olha aqui. Está feio. Deu espiga pequenas. Olha aqui. Nesse monte de esterco. Olha aqui, que coisa. Que milho feio. Mas, por outro lado, para frente, eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui na cerca. Para mostrar para vocês o porquê que esse milho ficou assim, ó. Está vendo? Seco, 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 seco. Mas se você continuar, ó. Verdinho lá na frente. Verdinho. Então, eu vou explicar já já para você. Por que que aconteceu isso? Zé Carlos, mas você não irriga. Irrigo. Mas olha o que aconteceu, pessoal. Ó. Está vendo esse bico aqui? Aspersor aqui tinha um. Eu tive que tirar. Por quê? Por causa dos meus animais. Olha. Essa, essa, esse aspersor que estava aqui, Jogava água aqui, ó. E aí virava muito barro. Então, eu tive que fechar Esse aspersor. Pessoal, olha aqui o milho agora embaixo. Aonde a água cai. Bacaninha. Aonde irriga. Olha para você ver que coisa linda. Nenhuma folha seca. Olha que bacana. Por quê? Porque está bem irrigado. E porque também aqui tem um aspersor. Olha aqui. Aspersor. Esse aspersor, ele está molhando bem aqui o milho. Olha aí. Por essa razão, está verdinho o milho. Bonitinho, né? Só que por outro lado, ó. Aqui é onde o gado só passa. Olha o barro que está. Tem barro aqui, ó. Olha. Está vendo? Ali em cima está sequinho. Está vendo? Dá para ver de longe, ó. Lá está sequinho. Aqui está barro. Por quê? Porque esse aspersor aqui, ó. Ele joga água em volta. Então, o segredo qual é? Eu vou tirar esse aspersor. E vou colocar aquele. Eu não lembro o nome. Mas ele irriga até aqui. Daqui ele volta com tudo. E começa a irrigar aqui. É meia lua. Ele irriga a metade só. Então, põe ele a beira na cerca. Ele vem até a cerca. Até aqui, ó. E daqui ele volta irrigando. Está vendo? Aí, quando ele chegar aqui na cerca de novo, ele volta com tudo. E começa a irrigar de novo aqui. Eu não lembro o nome dele. Mas é esse que eu tenho que pôr. Aí sim, eu vou pôr também esse aspersor que eu estou falando. Que eu vou comprar ainda. Eu vou pôr também aqui. Aí sim, esse milho, no próximo plantio, não vai ficar feio assim. Não vai ficar seco. Porque aqui não encontra água, né? Porque eu tirei aquele bico. E aqui, pessoal, ó. Bem onde eu estou. Tinha outro aspersor. Só que aqui eu ranquei ele mesmo. Cavuquei. Tirei o pau. Tirei o aspersor. Então, por essa razão, o milho aqui está feio. E ali em cima, o aspersor também está ali. Então, eu tenho que pôr um aspersor meia lua lá. Um aspersor meia lua aqui. E um aspersor meia lua ali. Então, são três. Ah, lá embaixo, onde está? Quatro. Quatro meia lua. Para não ter esse problema de o milho ficar seco. Aí eu vou dar outro ângulo para você ver. Olha ali, ó. Ó. Está vendo? Seco. E ali, ó. Verde. Olha aqui, verde. Está vendo? Verdinho, bonitinho. Por quê? Porque aqui joga água. Está joia, pessoal? O segredo, justamente, é esse. Né? E aí, então, eu quero falar para vocês agora o porquê e o quanto de água precisa jogar. Eu já falei até em outro vídeo que no tempo do calor a gente joga 5 milímetros por dia. Se você preferir irrigar a cada três dias, então você vai jogar 15 milímetros de água. E aí, 15 milímetros de água dá para três dias, porque 5 milímetros hoje, 5 milímetros para amanhã, 5 milímetros para depois da manhã. Aí, na outra, dali quatro dias, né? No terceiro para quarto dia você joga mais 15. E assim vai. Você quer irrigar uma vez cada cinco dias? Joga 5 milímetros vezes a quantidade de dia que você quer. 5 dias, então 25 milímetros. E dá bacaninha. Tá bom? Eu aqui, eu jogo cada três dias. Então, eu jogo bastante água e está bem úmido aqui. Pessoal, como que você sabe que a irrigação ficou perfeita? Como você sabe que a irrigação ficou boa? Como que você sabe que a irrigação ficou afinadíssima? Então, eu vou contar para você agora. Pessoal, tem irrigação que a gente vê, ela sai muito grossa a água, sabe? E ela não faz aquela chuva, forma aquela, parece um, sei lá, sai grossa a água. Ela não é chuva, né? Depois vocês vão ver a minha irrigação aqui. Pessoal, não custa muito, é necessário você ter um pluviômetro. Olha aqui, pluviômetro. Tá vendo os números dele aqui, ó? Ó, 40, 35, 30, 25, e aí tem aqui embaixo, mas apagado um pouquinho, mas tem 1 milímetro, tem 2 milímetros, tem até os 40, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Cada risquinho desse, 1 milímetro, significa 1 litro de água em 1 metro quadrado, tá bom? Ah, choveu 10 milímetros, sinal que choveu 10 litros em 1 metro, ou uma chuvinha boa. Choveu 40 milímetros, choveu 40 litros por cada metro, ó pra você ver, né? Então, como você sabe se a irrigação ficou bem bacaninha, bem feita? Então, uma dica especial, pessoal, essa dica aqui é um segredo, é um segredo, é algo impressionante, facinho de você descobrir se a sua irrigação ficou boa ou não. Então, vamos lá, ó, tá vendo? Um aspersor ali, um aspersor ali, então vamos mostrar 4 aspersor e um aspersor aqui, e atrás de mim, deixa eu virar o aspersor aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Ali tem uma rede, aqui tem outra rede. Você vai pegar o proviômetro e vai colocar numa distância, ó, 3 metros do aspersor. E vai ligar a bomba. E aí você vai medir, por exemplo, você vai largar uma hora. Uma hora. Pra você saber quantos milímetros choveu. Você entendeu? Então, põe ali, ó, liga a irrigação por uma hora. A minha aqui vai dar 3,5 milímetros, mais ou menos. Se a sua irrigação for aspersor grandão, vai jogar, de repente, 5 em uma hora. Se for muito maior, vai jogar 10 em uma hora. Depende do aspersor. Meus aspersores aqui, é da Netafim, é 600 litros de água por hora. Então, pessoal, você liga o motor e vê. Vamos colocar 5 milímetros de água. Tá, beleza. Mas eu quero saber se tá molhando todo o terreno. Então, nesses quatro, você vai bem ali no meio, ó. Você pega o proviômetro. Tá vendo? E vai fincar ele no meio, no encontro dos quatro bicos. Você entendeu? Olha aí, eu vou afastar um pouquinho pra mostrar pra vocês agora, ó. No encontro de quatro bicos. Então, aquele bico, aquele aspersor vai jogar água aqui. Aquele aspersor vai jogar água aqui. Aquele aspersor ali, ó, vai jogar água também aqui, onde tá o proviômetro. E assim, todos os quatro bicos, todos os quatro aspersor, vai jogar água. Eu tô afastando aqui pra vocês verem, tá? Ó. Então, tá ali. Pro viômetro, um bico, dois bico, três bico e o quatro bico aqui. Então, ali tá bem no centro dos quatro bico. Uma hora de irrigação. Pessoal, a mesma quantidade de água que caía ali em uma hora, tem que cair aqui. Tem que cair aqui. Você entendeu? Então, se tá molhando tudo igualzinho, sinal que a sua irrigação ficou perfeita. Muitas visitas eu já fiz, ali tá com cinco milímetros, aqui tá com oito. Então, tem alguma coisa errada, né? Tem muito aspersor, a bomba não é adequada com quantos aspersor joga. Então, precisa pedir pra um especialista visitar. E eu tô te ensinando de jeito que você mesmo saiba, né? Então, se tá jogando mais ali e menos aqui, é porque é alguma coisa errada. Tem que jogar... Pode jogar um milímetro a mais ou a menos, mas é coisinha mínima. Mas o natural é jogar ali, igual aqui, igual aqui. Pode ter uma variação de milímetros, um milímetro, dois milímetros, no máximo, no máximo. Mas o certo é molhar por igual. E aqui, pessoal, onde eu irrigo é uma irrigação perfeita. Uma irrigação afinada. Molha tudo, tudo igual. Eu vou ligar a irrigação pra você ver agora que coisa maravilhosa. Tá bom, pessoal? Pessoal, só não vou irrigar, molhar, ligar a irrigação no setor que tá esse milho. Porque eu tô cortando os pés. E eu ainda vou cortar os pés hoje pra triturar amanhã cedo. E eles precisam estar secos. Porque a minha trituradeira é pequenininha. Tá ali, ó. Ela é pequenininha. E esse pé de milho molhado, pensa que é ruim pra triturar. Então, eu vou ligar a irrigação, que é a mesma, viu, pessoal? É a mesma. Aqui e lá no meu pasto. Então, eu vou ligar no pasto pra vocês verem, sabe, o tipo de irrigação que eu tenho aqui. Tá bom? Então, pessoal, eu pedi pra esposa ligar pra vocês, tá vendo, ó. A água tá chegando aqui em cima. Tá chegando aqui, ó. Lá minha casa, dá pra ver, né? Ali é o milho, a mandioca. E a irrigação que tá lá no milho é a mesma daqui, tá, pessoal? Então, assim, ó. Essa irrigação, ela tem três setor. Esse é um, é um ramal. Onde é o milho, outro ramal. E atrás da minha casa, outro ramal. São três. Então, esse aqui é um ramal, tá? Tá rodando 35 aspersor de 600 litros cada um. Olha aí, pessoal, que coisa maravilhosa. Essa é a minha irrigação. Irrigação por aspersão. Bacana, né, pessoal? Coisa linda. Pessoal, tá aí mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Eu desejo pra você a bênção de Deus na sua vida, no trabalho seu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, fica aí, ó, com essa imagem linda da minha irrigação. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.